de cada um de nós, né? Por isso que gera tanto interesse, porque é o grande... Eu acho que nem é uma bolha tão pequena assim, né? Eu acho que é um assunto que é uma bolha infinita. É verdade, é verdade. É uma bolha infinita. Você pensar nisso é... Mas eu falo que é assim, porque às vezes o pessoal acha assim que é algo tão complicado, né? Que é tão complicado que acaba meio que afastando, né? Acaba meio que afastando. Então quando você fala de um tema que é muito específico e ele tem uma complexidade aí o pessoal fala, cara, nem vou mexer naquilo ali, entendeu? Aquilo deve ter um monte de equação, um monte de coisa de maluco, né? E aí fica de fora. E a ideia minha desde que eu criei, né? Desde que eu criei meu canal e tal, essas coisas, foi sempre tentar meio que traduzir de uma forma mais simples, entendeu? Falar assim, ó, existe uma complexidade nisso aqui. É complexo pra caramba. Mas você não precisa saber dessa complexidade. Isso aqui não vai fazer falta pra você. Você tem que saber mais ou menos do geral. Você já vai se interessar, porque tem coisa legal pra caramba, entendeu? E já vai ficar perdido também, né? Não precisa ir a fundo. Não precisa, não precisa. Não precisa, exatamente. Já fica mesmo. Já dá pra dar uma bugada aí boa, viu? Mas aí depois do flow, quando tu viu o episódio, ele tá com quase 4 milhões. Eu olhei hoje, acho que tá 3, 900, alguma coisa assim. É acima da média, né? Quando um podcast bomba, ele chega a 1 milhão e meio, 2 milhões. O teu tá o dobro disso. Tá lá, né? E o Podpá também tá 2, 3 milhões. Podpá também foi legal, é. Foi legal também. No Vilela tá 1 milhão e meio. Então, sempre que tu vai, o negócio bomba. Isso. Antes de participar de podcast, tu tinha o teu nicho lá. Tu fazia os vídeos pro teu nicho, a galera acompanhava. E depois, um monte de gente ficou interessada. Como é que tu absorveu? Tu ficou muito feliz? Começou a trabalhar mais? Mudou alguma coisa na tua vida? Cara, assim, fiquei feliz porque eu sempre quis que a astronomia em si, ela fosse conhecida por quanto mais gente, melhor, né? Conhecendo essa área. Fiquei feliz pra caramba. Mudar o meu ritmo de trabalho, infelizmente, não dá porque eu tenho meu trabalho mesmo, entendeu? Então, mas eu queria mesmo dar uma, fazer mais coisa e tal. Infelizmente, não dá, mas eu continuo lá fazendo os vídeos todo dia e tal. Então, isso aí vai. E uma coisa que muda é assim, né? Por exemplo, o pessoal começa a pedir temas que, às vezes, você falava, caramba, meu, isso aqui eu não pensava que o pessoal ia ter tanta dúvida numa determinada coisa, né? E o pessoal acaba tendo. Porque antes, quando era mais restrito, era tipo uma coisa que o pessoal, não, isso aqui a gente já tá bem, entendeu? O que que era o assunto mais, que vocês ignoravam dentro da comunidade e que a galera de fora pedia muito? Cara, então, tem esse lance aí de objetos, né? Que podem passar perto da Terra, que podem atingir a Terra. Será que um, por exemplo, outro dia foi descoberto um mega cometa, né? E eu, pra falar a verdade, eu nem tava sabendo. E foi alguém que nem era do ramo, assim, né? Nem da bolha que eu tava, que falou, né? Falou, aí, ó, você viu que vai ter um mega cometa aí que pode bater na Terra? Eu falei, vamos ver o que que é isso, entendeu? Aí eu fui ver, não tinha nada de bater na Terra e tal. E aí o pessoal começa, ah, você podia fazer um vídeo disso, explicando isso pra gente, entendeu? Então, de coisas que acontecem até agora aí, que aconteceu, né? O lance, não sei se vocês viram aí, do mar pegou fogo, né? Que teve o derramamento de petróleo lá no Golfo do México. Depois teve um vulcão de lama, que aí é um negócio muito específico mesmo da área de geologia que pegou fogo lá no Azerbaijão e veio o pessoal falando, ah, cara, fala aí do vulcão lá que explodiu, não sei aonde, fala do fogo no mar, entendeu? O que que é isso do fogo no mar? Cata pra nós aí. E é um... Não, o fogo no mar foi o seguinte, né? Esse final de semana agora que passou, teve dois... Teve um acidente mesmo de petróleo lá no Golfo do México que um duto rompeu, vazou o óleo, ou o gás, no caso ali, eu acho, teve óleo e gás misturado. E... E saiu o vulcão... Isso aí eu falo daqui a pouco, saiu o vulcão de lama que chama. Esse aí foi domingo, mas antes teve no Golfo do México. E ficou engraçado por quê? Porque ficou o mar pegando fogo, que já é algo que o pessoal acha impressionante. Meio contraditório. Muito contraditório. E o pior ainda, porque ficam os navios de apoio da plataforma do lado jogando água em cima. E aí o pessoal, ué, como assim? Tá pegando fogo na água e tem navio jogando água em cima daquele negócio. Um ciclo de loucura. Virou. Aí o pessoal, caramba, porque eu, pra quem não sabe, eu sou dessa área de petróleo. Já trabalhei embarcado em plataforma e tudo, sabe? E aí o pessoal veio, ah, você podia explicar, cara. Explica lá o que que aconteceu e tal. E era uma coisa assim que eu não ia falar normalmente, né? Porque assim, é um acidente que aconteceu e tal. E no domingo aconteceu esse aí, que esse aí é mais específico ainda. Esse aí é natural. Esse aí não foi nada de derramamento. Esse aí é um vulcão de lama que chama. Dentro do mar existe um vulcão que em vez de expelir lava, ele expele lama. Lama superaquecida. Lama mesmo. E aí o que que acontece? Você tem, começa a formar muitos gases ali, gases inflamáveis. E de repente, por conta ali de toda a questão geológica, pressões e tudo mais, esse gás acaba entrando em erupção e acontece isso aí. Quando o pessoal olhou isso, falou assim, ah, caramba, isso aí deve ser uma outra plataforma que explodiu. Mas aí não foi. Isso aí é no Mar Cáspio, que é o lugar onde tem mais vulcões de lama do mundo. Mas isso ele tá embaixo do mar? Isso aí tá longe, né? Tá lá longe. Mas é porque ele explodiu. Ele fica em cima. Ah, tá. Ele fica em um morro de lama assim em cima. Eu não duvido mais de nada. Depois que tem fogo no mar, fogo na água, não sei se o vulcão tava lá embaixo e explodiu pra cima. Não, e o mais legal disso aqui, tem uma coisa histórica muito importante nessa região aí, que o pessoal aí que gosta de história vai se tocar. O Marco Polo, aquele explorador, quando ele andava nessa região aí, ele chamava essa região de Terra dos Fogos. Porque é a região do mundo onde mais tem vulcão de lama. E esse vulcão de lama, ele é diferente do vulcão tradicional. O vulcão tradicional, você vê a hora que ele vai entrar em erupção, né? Ele começa ali meio que soltar aquela fumaça, começa a ter alguma coisa e ele entra em erupção. O vulcão de lama, não. É um negócio de repente. E ali é aquela outra ali que é a da direita ali, ó. Isso. Essa aí que é o mar pegando fogo no Golfo do México, ó. E aí